Vivendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar Oi gente, voltamos aqui então com a segunda parte do vídeo sobre o jogo em Nietzsche Se você não viu a primeira parte do vídeo, eu te indico a começar por lá É só clicar no link que vai aparecer aqui Agora a gente vai avançar um pouco mais no conceito de jogo A partir da segunda fase do pensamento do Nietzsche Ou da sua fase menos metafísica ou não metafísica A fase em que ele entende o jogo menos como um funcionamento da vida E mais como a nossa maneira de lidar com ela, de estar nela E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer pra você um convite Segue a gente lá no Instagram, no arroba Filosofares Tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem-humorada Além disso, semanalmente você também pode receber por e-mail Um conteúdo exclusivo na nossa newsletter gratuita É só você se inscrever também no link que tá aqui na descrição do vídeo Eu terminei o último vídeo dizendo que a criança era um dos maiores exemplos De como lidar com a vida como jogo Eu vou partir daí A criança, então, é uma semelhante ou uma paralela ou uma amostra Do que é viver a vida como obra de arte Aqui o Nietzsche entende a vida como obra de arte Não arte das mãos de um artista Ou seja, não é mais aquela ideia de metafísica de artista Agora, todos nós, enquanto vivos, enquanto seres humanos Podemos ser artistas Não praticando essa arte a partir de uma técnica De pintura, de desenho, de teatro Essa arte agora, ela será resultado Muito mais como um processo Não como um resultado final Mas um processo da nossa existência A vida agora é arte E a criança se torna esse exemplo Ou esse que consegue lidar desse jeito com a vida Porque ela lida com as coisas Jogando, fazendo de conta Para a criança envolvida num jogo Naquele instante em que está envolvida com o jogo Ela está envolvida com um jogo de verdade Não com a verdade A verdade em si Mas ela entrega todas as suas forças naquele jogo Ela entrega todas as suas potencialidades Ela está imersa naquele campo de batalhas, de forças E nesse sentido, aquilo tudo para ela é verdadeiro É potente A influencia A afeta E ela também percebe que pode afetar as coisas Esse impulso lúdico Ele não só é uma maneira de responder a vida que é esse jogo Mas também a incitar com que as pessoas participem desse jogo As pessoas participem de forma integral Bom, mas como que a criança joga? A criança joga dizendo sim É esse sim, é essa afirmação que é o potencializador O catalisador desse jogo Quando se joga um dado e cai algum número E esse número indica uma ação A criança diz sim E jogo aqui não tem a ver exatamente com um jogo estabuleiro só não Eu estou usando aqui o exemplo do dado Porque é o que me vem imediatamente à cabeça Você pode pensar que ela joga, por exemplo, com uma folha em branco Coloque uma criança para jogar com uma folha em branco E ela vai encontrar meios de jogar aquela folha em branco Ela tem uma folha em branco e ela tem, sei lá, um carvão Não precisa nem de ser um lápis, uma caneta E ela vai encontrar meios de se sujar De rabiscar a barreira, de rabiscar o papel Ela vai inventar as próprias regras no meio do jogo E no fim das contas Ela vai esquecer, inclusive, da parte moral da coisa Ela não vai perceber que ela está sendo julgada Que ela deve julgar Ou que há limites para a sua ação Tudo se torna muito lúdico Muito falsificado na ideia de poder do falso mesmo Nessa falsificação e também ao mesmo tempo tudo muito verdadeiro Nesse caso, todas as ações humanas São também uma espécie de ações de jogo Todas as minhas movimentações Elas proporcionam a movimentação desse tabuleiro Tudo que eu faço também é uma forma de avançar no jogo São variações dessa ludicidade que a criança tem A diferença é que a gente pode adicionar mais ou menos moralidade Nessas nossas ações Bom, algumas características desse jogo para ficar mais fácil É a infantilidade, que tem a ver com o mundo da criança A inutilidade O inócuo, ou seja, o jogo com o vazio Com a falta de sentido O que tem sentido não é o porquê você joga E nem o pra quê você joga O sentido é o próprio jogo O não ter sentido Depois, não tem finalidade, como eu acabei de falar Não tem também uma causa Vou explicar mais ou menos daqui a pouquinho Tem seriedade, que é importantíssimo Você precisa estar totalmente envolvido com esse jogo Não significa ser sério Eu já expliquei isso aqui antes Dá uma olhadinha no outro vídeo Ser sério é diferente de ter seriedade Ter seriedade é estar completamente envolvido Afetivamente, potencialmente E também é um jogo com a inocência Não se espera nada, não se proporciona nada É um jogo de forças E quando a gente fala aqui que não tem uma causa Significa que não começou em ponto algum Esse jogo não foi iniciado por força alguma Por Deus algum Esse jogo sempre existiu Pois a vida sempre existiu Não há um começo e não há um fim É aquela ideia do eterno retorno Tem vídeo aqui também explicando o eterno retorno Que está muito ligado à ideia de jogo Então nesse caso Não há uma ação originária Mas todas as ações originam novas ações Bom, dessas características que eu acabei de trazer aqui Vamos falar um pouquinho mais de duas Vamos primeiro falar de inocência A inocência, ela leva a criança E nesse caso a gente também pode estar junto A estar além de qualquer porquê Por que a vida é assim? Por que eu tenho que jogar desse jeito? Por que isso que acaba paralisando a gente? Porque a gente busca sentido É um jogo de inocência Porque ele pede de nós um certo grau de esquecimento Um esquecimento do passado Do ressentimento Dessa moralidade que aprisiona os nossos passos A essas necessidades explicativas Metafísicas É um jogo tão inocente Que se no caminho você perde Ou você desvia daquilo que a sua jogada inicial queria Você não sofre com aquilo Você recomeça Você joga de novo Você continua a dizer sim E tem mais Esse jogo é tão inocente Que é o desejo e a vontade Que levam a gente a começar e a parar Também não é aqui uma exigência do Nietzsche Que a gente deva sempre agir Essa ação que aparenta Que o corpo aparenta fazer Ação muitas vezes também é a não ação Estar parado Não reagir Olhar Silenciar Ou seja, não há regras É um jogo que as regras vão ser inventadas Por cada jogada Não há uma cartilha anterior E isso é que torna o jogo um pouco mais interessante É um jogo sem culpa, sem Deus E como eu já falei, sem moral E aí na característica da seriedade, como eu disse Eu adiciono mais uma coisa Jogar com seriedade também É estar sempre sendo jogado pra dentro do jogo E não pra fora Já viu uma criança, né, emburrada jogando? Quando ela perde, ela é empurrada pra fora Ela para de jogar Ela empurra o tabuleiro Ela chuta a bola Ela vai embora correndo Não A seriedade é Eu estou tão envolvido com isso Que quanto mais eu fico, mais eu me envolvo com essa realidade Bom, é no Zaratustra que esse jogo da criança E também não metafísico Começa a aparecer Vocês já sabem Eu já expliquei isso aqui também Num vídeo sobre o Zaratustra Que não é uma obra que você vai encontrar Explicações muito diretas Dissertativas sobre os temas O tema do jogo tá ali salpicado Nas ações do Zaratustra E também em algumas falas dele No Zaratustra o jogo aparece como um jogo erótico O jogo erótico no sentido de que ele envolve um certo grau de desejo E um certo grau também de satisfação, de prazer O jogo é prazeroso Mas o prazer ele não vem somente da alegria Do gozo, da satisfação O prazer vem do reconhecimento E do envolvimento da vida como tragédia A vida é sofrimento A vida é tragédia A vida é dor E tragédia também engloba muito mais do que sofrimento Dor e insatisfação Tragédia engloba esse movimento cego das coisas Em direção a nós e em nós em direção às coisas Não há uma teleologia Isso é trágico E o trágico Os gregos já mostraram isso muito bem É também lúdico O teatro é lúdico Se você olhar no inglês a palavra play Também é atuar, né Jogar Jogar com a verdade Jogar com a realidade Falsificar Dissimular Essas coisas estão todas muito ligadas Então aqui o jogo é um tipo de combate Uma ação de combate A uma forma de pensamento Que tá ligado à má consciência Ao ressentimento A decadência Que é um dos conceitos que o Nietzsche utiliza Pra significar isso aqui tudo Esse jogo inclusive É um jogo com o vazio Como eu falei lá atrás Com o nilismo Calma que eu vou fazer um vídeo sobre o nilismo aqui ainda Mas é um jogo que atravessa os abismos É um jogo como aquele homem no começo do Zaratustra Que atravessa o abismo Sob uma corda bamba E que não tá preocupado em chegar até o final Porque ele pode, como aconteceu no livro Cair no meio do caminho A ação aqui então É vontade de potência A vontade de potência É o que regula o jogo Sem regulá-lo Sem ser a lei dele Mas é o que o movimenta Zaratustra portanto então É o personagem Ou a pessoa nesse caso Que joga afirmando sempre o acaso É assim que foi É assim que eu quis É assim que foi É assim que eu quis E assim ele vai seguindo No Zaratustra também Um dos grandes temas Já citei aqui também antes É o eterno retorno E ali no Zaratustra Esse jogo fica mais claro Que é um jogo com o eterno retorno Porque esses dados São que redefinem as jogadas Metaforicamente falando Eles vão ser sempre jogados Eles vão ser sempre renovados Dessa forma Como o eterno retorno É o símbolo de um mundo infinito O jogo também é infinito Não tem começo Não tem meio E não tem fim Bom e falando em criança Que é esse tópico Que a gente está tratando aqui também Nada é mais significativo Do que aquela passagem Chamada das três metamorfoses Lá do Zaratustra Muitos de vocês Provavelmente conhecem Em que nós temos ali A figura de um camelo Se transformando num leão E do leão Se transformando numa criança Algumas possibilidades De interpretação Dessas figuras Depois eu posso até fazer Um vídeo específico Sobre isso É de que Nós temos ali Formas de niilismos De lidar com a falta De sentido da realidade Com o vazio do mundo E a primeira forma É carregando o peso Nas costas Está ligado a ideia De religião Principalmente o cristão A segunda forma Está ligada A ciência Ao positivismo A reação Da ação De fazer E querer fazer Acontecer E a última É a da criança E é aqui Que a gente vai parar um pouquinho O Deleuze Que é um dos intérpretes Dessa passagem Ali do Nietzsche Chega a identificar A criança com o niilismo ativo Aquele que reconhece A ausência de sentido No mundo Mas decide criar Esse sentido Decide jogar com o mundo Assim mesmo Essa criança É a criança Do Zaratustra Que ele vai dizer Lá no texto Que é a criança Que quer agora A sua vontade E ela joga Com essa vontade É uma entrega É uma criança Que se perde Para o restante Do mundo Ou que é um perdido Para o mundo Por isso que essa criança Pode ser Alguém taxador de louco De desviante De moralmente incapaz Tantas taxações As sociedades podem fazer Mas o que importa É que Essa pessoa Essa criança Ela está envolvida A ponto de Dizer não Para o mundo Que impõe a ela E dizer sim Para o mundo Que ela cria Ou Nas palavras ali Mais ou menos Zaratustra O perdido para o mundo Encontra o seu mundo Bom e agora Para fazer um comentário Que tem a ver com o tema E tentar aqui trazer Novas perspectivas Para o que a gente Falou até agora Vamos trazer aqui A questão da linguagem A linguagem Isso desde Sobre verdade Mentira No sentido extramoral É um jogo Da vontade Com as palavras Com os conceitos E com as projeções humanas Ou com até O medo A vontade De se sentir seguro O que o Nietzsche Trabalha ali No Sobre verdade Mentira Que eu vou deixar O link aqui em cima E se não tiver espaço Vou deixar aqui embaixo Na descrição É uma tentativa Do ser humano Sobreviver Então a linguagem Ela nasce Como um jogo Um jogo de sons De palavras De sentidos Só que esse jogo Ele é ficcional Acontece que a gente Acaba se esquecendo disso E passa a lidar Com esse jogo Que é a linguagem Como se ele fosse Definidor de alguma coisa Como se ele fosse Pré existente Por exemplo Inclusive ao homem E inclusive Anterior Aquilo que nós Construímos Que inclui também A linguagem Que é nesse caso A cultura Em outro texto Do Nietzsche Lá no problema Dos filósofos Se não me engano No Além do Bem e do Mal Ele vai chegar A falar também Que um dos problemas Dos filósofos É não saber brincar Com as palavras Eles levam as palavras Muito a sério Lembra daquela ideia De levar a sério E da seriedade Nesse caso Eles levam muito a sério As palavras Os conceitos Eles brigam Por qual conceito De alma Tá mais correto Por qual conceito De Deus Tá mais correto Eles se prendem A língua A palavra Naquela língua Específica E isso é um jogo Sério demais Sem seriedade O que o Nietzsche faz No seu caso De escritor E de estilo Também Que é um outro assunto Que a gente pode voltar A falar aqui Em outro momento É brincar Com as palavras Ele usa Figuras de linguagem Muitas vezes Você vai ver o Nietzsche Fazendo metáforas Metonímias Eufemismos Ele dá apelido Aos filósofos Ele muda O sentido das coisas Então ele organiza As palavras A fim de que as próprias palavras Funcionem A favor do pensamento E nada mais justo Do que as palavras Funcionarem Em favor do pensamento De que elas também Possam se metamorfosear Elas podem se juntar Com outras palavras Elas podem se perder No meio de outras palavras Elas podem também Ser inventadas Tudo isso é uma questão De estilo Porque há ali Uma proposta de densificação Ou por um lado Mais enfática As palavras querendo Reforçar o que realmente Elas significam Ou do outro lado também Uma significação Um pouco mais poética Por isso que muitas vezes Ele trabalha Não só com o duplo Sentido das palavras Mas com os múltiplos Sentidos das palavras Porque ela não tem Significado só Para quem joga Com ela A partir da escrita Mas ela também Tem significados Para quem joga Com ela A partir da leitura De um outro contato Por isso que a escrita Do Nietzsche Ela é Múltipla Porque ela reflete O estilo Muitas vezes Você vai rir Você vai se emburrecer Com as palavras dele Você vai se incomodar Você vai levá-las Consigo a mais tempo Elas são muito mais vivas Do que as palavras Usadas por exemplo Em um texto dissertativo Porque elas vão Com quem lê E também elas Ressignificam o jogo De quem com elas Tem o contato Bom Esse tema da linguagem É só a ponta do iceberg E a gente pode voltar nele Em outros vídeos Porque tem muito mais O que dizer Então agora Vamos ao texto Maturidade do homem Significa reaver a seriedade Que se tinha quando criança Ao brincar É um pequeno aforismo Uma pequena frase Mas que resume bem isso Que estávamos falando há pouco A seriedade Está no fato de você Se dedicar inteiramente Naquilo que faz E naquilo que significa Para você E ao mesmo tempo Você significar as coisas Esse é o brincar Dar sentido aos movimentos Aos afetos As sensações Estar inteiramente envolvido É estar em um jogo De seriedade Não é ser sério Inocência é a criança E esquecimento Um novo começo Um jogo Uma roda a girar Por si mesma Um primeiro movimento Um sagrado dizer sim Sim para o jogo Da criação Meus irmãos É preciso um sagrado Dizer sim O espírito quer agora Sua vontade O perdido para o mundo Conquista seu mundo Esse aqui é o jogo Da criança O jogo da inocência Daquele que não se espera nada Daquele que não se projeta nada E daquilo também Que não se cria Expectativas E por isso também Para uma nova consciência Não uma consciência doentia Uma consciência ressentida Decadente É um jogo do esquecimento Um jogo de um novo começo Sempre um novo começo Por isso Um jogo do eterno retorno Uma roda que gira Em torno de si mesma Ou seja Que não precisa de metafísica Que não precisa de nenhum apoio Transcendente Ou transcendental Ele é sempre um primeiro movimento Todo movimento Sempre é um primeiro Novo movimento Um sagrado dizer sim É uma sagrada afirmação Por isso É a sua vontade Que é afirmada O seu mundo Que é criado Esse portanto É o jogo do Zaratustra O jogo da criação E se você chegou aqui No final do vídeo Gostou do nosso conteúdo E está pensando Eu queria muito Que isso chegasse a mais pessoas É só você se tornar Um filosofrente Apoie a gente Na nossa campanha Do apoia.se E lá você pode conhecer O nosso projeto Escolher uma das faixas De valores E também as suas recompensas E uma coisa especial Com o valor de Um pão de queijo por mês Você já contribui muito E ainda tem acesso A um podcast Exclusivo Para apoiadores Eu quero agradecer Você pela companhia Considere clicar Aqui nessa estrelinha Do apoia.se Aqui em cima Também tem um vídeo Preparado Para você Continuar Os seus estudos Em Nietzsche Eu te vejo Numa próxima Muito obrigado Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma